António Aleixo António Aleixo António Aleixo António Aleixo António Aleixo E a tradição do veneno e com o teu mar Vão-se o gelo da Suíça e a Brunada Que não lhe é queimado, olha-se o melhor Vamos pela avenida fora Ao som das ondas do mar E a quarteira se namora Pela marcha popular E em que anos se passaram Enquanto andamos recolheções As marchas que desfilaram Memórias pintaram Para arcos e valor É o evento do meu povo Saibado do alto Da luz da lua A luz da festa popular Os vinte anos destas marchas de padeira Hoje é um fervo da leira Vão desfilar junto ao mar Traz o marão e as ilícitas Para manter a carição do veneno e com o teu mar Ao som das ondas do veneno e com o teu mar A luz da chinela A luz da risa e o teu mar Já havia enfeitado A glória da lua A luz da noite Da brisa do ventre Da espia da memória O terror Dançaram marchas natural Até no campo de futebol Estilo, chita e chinela Em grau-se do domo Óa! É queitou! É queitou! É queitou! A CIDADE NO BRASIL 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 O sangue do puerto é bom, se a tradição joga-se com o sangue para marchar É o entanto do meu povo sem grado, ao topo da luz da rua, a luz da festa popular Os vinte anos destas marchas de barreira, os juros de um fredo na reira, um desfilar junto ao mar Traz o palácio da divina, para manter a tradição, vem daí com o teu mar Traz o estrelas, o suíça e a rodada, o frio e a inventada, a glória e a solenar A liga do mundo, o povo sem grado, o povo sem grado, o povo sem grado, o povo sem grado Para a marcha infantil da Fundação António Aleixo Os grandes marchantes, a obligear o seu patrono, o nosso poeta popular Algarvio António Aleixo E vamos fazer a entrega dos troféus de participação Chamo aqui junto de mim o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira Sr. Teu Pinto e Sr. Vereadora da Câmara Municipal do Lé, Dr. Ana Machado Para, e ao mesmo tempo a responsável